E aí está, Yamanaka! Arbuzido, este é o outro então para mais um vídeo e mais um episódio desta série de MotoGP 23. Estamos de volta para mais um vídeo e mais um episódio com mais uma corrida. Desta vez vamos para Angel Nieto, Circuito de Jerez. Grande Prémio MotoGP by Griffin de Espanha, Jerez. Jerez, vámonos, vámonos! Qualificação 1, 2 e corrida. Vamos embora. Deixem-me só, vou-vos mostrar como é que estamos aqui em termos de qualificação. Aliás, classificação, nem sei o que é. 51 pontos, estamos em primeiro lugar com 6 pontos de vantagem do Ortola, alegado em terceiro com menos 7 pontos. 3K temos aqui na terceira, quarta, segunda, terceira e quarta posição. E depois temos a nossa Usk Varda, em primeiro lugar. Só em nota de... Nota de... Nota de... Curiosidade. Temos Kelly em primeiro no Moto2, Arbolinho em segundo, Ben Snyder em terceiro. E depois, em MotoGP, temos Alex Rins em primeiro, Bastianini em segundo e Alex Pargaron em terceiro. Também é título de curiosidade. Nosso Miguel Oliveira está lá para trás, décimo nono. Tem apenas 13 pontos. Está mal, está mal. Coisa está complicada ali para os lados do Miguel. Nós estamos a correr bem. Está a correr bem. Estamos em primeiro, está excelente. 6 pontos de vantagem. Agora, vamos para a corrida. Gerês. Isto é a quarta corrida, sim. Vamos praticamente a meio. Desculpem lá. Seguida a esta corrida, vamos ter... Paragem de mercado. Paragem de corridas. Vamos ter mercado de transferências. E a paragem de verão, não é? E depois temos mais 2, 3, 4, 5, 6 corridas. Portanto, este campeonato tem 10 corridas. Foi a que nós escolhemos. Vamos lá. Circuito de regresso. Bora, vamos lá. Vamos lá continuar. E vamos tentar a qualificação. Tentar uma boa qualificação. Seria excelente, não é? A ver o que é que isto vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Fiz quanto? Ui, ui, ui. Um 55. Mas não sei se é bom porque... Eu saí logo da boxe. Não vi os outros tempos dos outros jogadores. Dos outros pilotos. Portanto, não sei se um 55 será bom. Vou tentar bater o meu tempo e voltar a boxe. Ok. Vou melhorar mais um bocadito. Um 54. Vamos à boxe. Fiz menos de 300. Acho eu. 0,300. Vamos ver quanto é que isto... Quanto é que isto vai dar. Será que dá para o primeiro lugar? Talvez. Vamos ver. 5 minutos. Estou com menos 0,8. É, dá para passar em primeiro. Para aqui é um. E agora aqui é um. Vamos ver que tempos é que vamos fazer. Angel Nieto. Vamos lá ver. Yamanaka está lá para baixo. 4, 8, 9. Está em 9. Está em 9 lugar o Yamanaka. Qualificação. Não vou já para a pista. Vou fazer... Vou avançar aqui um bocadinho o tempo. Depois vou tentar bater o tempo deles. Que é o que eu normalmente faço. É isto. E hoje... 8 minutos, 9... Ou assim... Olha, estou a fazer bom tempo. Diz o 54. Estou a fazer grande tempo. Isto é o primeiro lugar, certamente. 1, 54, 200. Menos 0,500. Menos 0,100. Estão a fazer melhores tempos agora. Pole position, será? Boa. Grande tempo, meu. Epá, são 79 milésimos. Mas ficámos em primeiro. Pole position. Espetacular. Pole position. Vamos sair do primeiro lugar. Muito bom, não. Jerez. Jerez. Vamos. Vamos trocar aqui para médio, aqui para hard e vamos começar. É a nossa primeira pole position, talvez, ou não, não me recorto, vá, vamos lá, concentra. Já saiu mal a primeira curva, guardemos logo 5 posições. 6 voltas, perdemos 5 posições logo, 6 posições. Nós estamos aqui, estamos aqui, estamos na luta, está bem, está bom. Vamos só não cair. Isto vai correr bem. Estamos em primeiro campeonato e temos 6 pontos de vantagem. Estamos cá na frente da corrida, portanto, temos tudo para dar certo. É uma primeira volta em que perdemos 5 posições, não foi bom, mas mantivemos aqui o 6º lugar. Estamos em luta com os primeiros para tentar recuperar, passar novamente para o primeiro lugar e tentar ganhar a corrida, portanto, vamos cá na frente, mas é complicado. Partimos do primeiro lugar e perdemos logo 6 posições para o sétimo, vamos direitos para o sétimo, então já ganhamos para o sexto, vamos tentar recuperar as posições. Agora, 5º, 5º. Será que deu? Graças! Ia caindo, meu. Estava mesmo a sentir a moto ir embora, mas lá está, conseguimos ganhar a 5ª posição. Completar a 2ª volta. Vamos para a 3ª volta, estamos em 5ª. Vamos, 4º lugar. Passamos ali naquela travagem da reta gigante. É que é o Orto? 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 Acho que foi o Orto. Estamos neste momento em 4º lugar, estamos muito perto de atingir o pódio, mas a meia da corrida, portanto, já temos muito tempo para tentar chegar lá à frente. Oh meu Deus, eu não acredito nisto. Eu não acredito nisto. E outra vez, meu. Oh, para a sério. Eu não acredito nisto. Eu não acredito nisto. Inacreditável. Último lugar. Pá, eu podia voltar atrás. Podia. Mas, nada fixe. Por favor, eu não acredito. Eu não acredito nisto. Inacreditável. Encreditável. É o que é? É o que é? É o que é. Fonsi. Leandro. Estava a correr tão bem, mano. Caraças, pô. A caímos e depois levámos com a outra em cima A caímos duas vezes Estupido Pessoal, isso é incrível 10 Vamos a completar uma volta Depois de ter caído E continuamos em último Não estava nada à espera disto Nada à espera disto Incrível Ficámos muito atrasados Duas quedas Ao mesmo tempo Já consegui chegar aqui ao pelotão Vamos ver se eu consigo fazer boas voltas Faltam duas voltas para o fim Tentar chegar pelo menos aos pontos Agora aqui vou passar 108 Ok Ok, nesta volta consegui recuperar ali algumas posições, naquela reta, naquela travaja. 22º, mas não dá, não dá sequer para chegar aos pontos. Vamos para a última volta. Fizemos a melhor volta em pista e estamos em 22º. Nem vamos chegar aos pontos sequer. E aí, caralho, se deu uma parada no gás. 5º, 2 pontos, olha. É, 2 pontos, 2 pontos. Veste do mal ou... O que é que querem? Não dá, não dá, não deu, não deu. Caímos, caímos. Conseguir fazer o 14º já não foi mal. E a Maraca ficou em 6º. De facto, estávamos a luta, estávamos a luta pelo pódio, irmão. Deixemos 2 posições. Ganhamos apenas 2 pontos. O Algado fica em 1º neste momento. O Algado, 64 pontos. Diogo Moreira, 60 pontos. E nós, 53. Estamos a 11 neste momento do 1º lugar. Estamos a 11 pontos. O nosso colega de equipa está em 5º. Tem menos 3 pontos que nós. E o Yamanaka está em 9º. Portanto, não sei o que é que era o objetivo desta corrida, mas equipa estamos em 1º também. Os guarda em 1º. Rewards, vamos lá ver. One Separate Time não conseguimos. Extra Development conseguimos. Pelo POSITION. Ui, não é sério? O Summer Break é o momento em que você pode expressar suas aspirações para a próxima temporada. Move on to a higher category na próxima temporada. Ah, ok. Posso escolher ou ficar na mesma... Em Moto 3, já aqui no Summer Break. Nas transferências de verão. Ou então, se quero já subir para a Moto 2. Vamos escolher subir já para a Moto 2. Porque eu estou confiante que tenho possibilidades de conseguir... De conseguir... Ser campeão. Estamos em terceiro, estamos em luta. Portanto, eu acredito que dá para ser campeão. Está aqui correu mal. Para que caímos. O que é que quer? Nada a fazer, não é? Diogo Moreira, olha. Duel. A fierce duel. Finish in front of Diogo Moreira in the standings. Ok. Ok. Certíssimo. Certíssimo. Vamos só ver aqui. Não é aqui, mas é aqui. Ok. Munhoz. Que é que ali? A fall that we could have done without naturally. Real Games did nothing wrong. That's just the way races are. Verdade. Verdade, amigo. Verdade. Não dá para responder. Não. Não dá para responder. Moto 3 Break is exactly what we need. It's been a tough season and a few weeks of relaxing is the best remedy. Ok. Não dá para responder pelos vistos. Portanto, estamos a meio do campeonato. Aliás, ainda falta uma corrida para o meio do campeonato. Mas o Summer Break já está aí. Estamos em terceiro. Acho que estamos a fazer um bom campeonato. Agora, correu um bocadinho mal esta corrida, claro. Mas, de resto, acho que estamos a... Está a correr muito bem. Fizemos já ali um pódio. Fizemos um sexto lugar em Portugal. Fizemos um terceiro. Um pódio. Terceiro lugar na Argentina. Estados Unidos. Fizemos a nossa primeira vitória. Aqui em Moto... Aliás, não foi a primeira vitória. Foi a terceira vitória. Não foi? A terceira vitória em Moto 3. Mas, nesta temporada, foi a nossa primeira vitória. Agora, fizemos um décimo quarto lugar. Ainda conseguimos terminar nos pontos. Estávamos em último. E em duas voltas conseguimos chegar a décimo quarto com muito esforço. Mas, conseguimos lá chegar. Estamos a entrar lá no campeonato. Estamos a 11 pontos. Faltam 6 corridas. Portanto, acho que é perfeitamente fazível de nós conseguirmos... De nós conseguirmos chegar a 1º lugar e tentar ganhar, então... O campeonato, não é? Portanto, é isso. Agora, estamos em duelo contra o Tiogo Moreira. Que está em segundo. Portanto, o nosso duelo agora, neste momento, é em duas corridas ficar à frente dele. Passá-lo à frente. Vamos ver se conseguimos fazer. Portanto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Então, agora, se gostaram, subscrevam o canal se não são subscritos. Espero que estejam bem. Que aproveitem o fim de semana. E eu iniciei, neste momento... Aliás, ainda estou de fim de semana. Mas, a partir de segunda-feira, já estou de férias. Basicamente, já estou de férias, não é? Isto é considerado fim de semana. Entretanto, vou fazer um unboxing do meu novo smartphone. Não é nada assim. Mas, lá está. É uma coisa nova para mim. E também já tinha feito um anteriormente do meu anterior telefone. Que ainda é, neste momento, o atual. Ainda não fiz alterações nenhumas. No novo. Portanto, queria vos mostrar um bocadinho disso. Num vídeo curtinho. Sobre o telefone. Nada de mais. Se calhar, até saio hoje. Não sei. Não sei. Logo vejo. Malta, grande abraço. E queimem. E vejo-vos no próximo vídeo.